Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia-a-dia. Se eu explicar aqui sobre o nosso batedor, eu fiz um vídeo mostrando o nosso batedor que é feito com ventilador velho, né? Uma maneira de economizar, você faz um batedor, ele não é tão potente, mas de acordo com a potência do motor do seu ventilador, que tem aquela chave de rotação, então possibilita você trabalhar com ele assim mais lento, eu tô aqui, ó, fazendo agora a água sanitária. Ó, você põe pra bater aqui, põe pra misturar e você vai adicionando aqui, né, a sua matéria-prima, então facilita muito. Enquanto ele tá misturando aqui e batendo, você não precisa ficar aí usando o braço, né, pra ficar batendo, então a facilidade é isso. Ele é feito com motorzinho de ventilador velho, né? Então, feito uma armaçãozinha aqui, um cavaletezinho, eu quero passar as medidas pra você, nos detalhes pra você fazer e o porquê que eu deixo ele com esse cavaletezinho, essa largura aqui, porque daqui já sai com ele direto e eu uso lá também no tambor grande de 200 litros. Então é muito fácil, muito simples de usar. Esse aqui é pra bater coisas leves, né, só pra misturar, é um misturador pra misturar a água sanitária, fazer um cloro, fazer um desinfetante, né, fazer coisa leve. A parte das bases pastosas, aí não dá pra usar ele, aí eu já uso outro batedor mais potente, esse aqui é um batedor mais simples. Tem um ventilador velho aí, o seu parente vai descartar, vai jogar fora? Usa ele, muito simples de fazer, eu quero mostrar pra você o passo a passo aqui, como fazer ele, como que é simples. O pessoal falou, ah, fez aí, mas não passou a medida e tal, então eu vou passar a medida. Agora, como que é simples fazer a medida dele pra ficar tudo certinho? Mas primeiro deixa aí já o seu joinha, deixa aí o seu joinha pra Casa do Sabão, isso é muito importante. Compartilha o vídeo pra que possa alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Se inscreve aí porque você tá perdendo tempo, que é dois vídeos todo dia do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domicilitário. Se você quer começar esse ano, 2022, ganhando dinheiro de verdade com a saboaria artesanal, é conosco da Casa do Sabão, porque já fazemos isso já há quase 10 anos. Então, quer aprender? Quer começar a ganhar dinheiro com a saboaria artesanal? É conosco da Casa do Sabão. Se você tá assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo pra você adquirir o nosso curso. Então, aqui ó, eu fiz um cavaletinho. Olha como que ele é. Um motorzinho velho mesmo, ó. Um motorzinho do ventilador que tá funcionando. Não importa a carcaça como que tá, ó. Ele é velhinho mesmo. Tô usando aqui a chavinha dele mesmo, ó. Que tem aqui a rotação no 1. Se tem uma coisa que você precisa bater mais lento, então é aqui, no 1, mais rápido um pouquinho. Tem aquele que a chavinha de rodar, pra fazer a rotação, melhor ainda. Ó, quer bater mais rápido. Ó lá, aumentou. Quero bater mais rápido um pouquinho, no 3, ó. Tá vendo? Então, muito simples, muito barato. Aqui pra misturar água sanitária, só no 1 aqui é o suficiente. Eu fiz um cavaletinho, ó. Tá vendo aqui esse cavaletinho? Eu vou passar as medidas pra você. Tá? Por que que eu deixei dessa largura aqui? Vou explicar pra você. Eu vou passar as medidas tudo nos milímetros, né? Pra pessoal falar, ah, não passou as medidas. Aqui em cima, esse cavaletinho aqui, ó. Essa parte de cima aqui, eu deixo dessa largura pra poder dar pra encaixar no tambor lá, 200 litros, ó. Tá vendo quanto tem aqui, ó? Daqui até aqui, ó. Ó, 60 centímetros, tá? 60 centímetros, a parte de cima que é onde é encaixado o motorzinho, ó. 60 centímetros por 17. Tá? 60 por 17. A altura dele aqui, ó. Essa parte lateral aqui, ó. A duas lateralzinha é 70, certo? 70 por 17 também. Então, duas partes, 70 por 17. E a arte dele aqui é 60 centímetros, viu? 60 centímetros. Então, aqui a parte, essa parte aqui, ela é 60 por 17, tá? Então, você vai usar uma peça de 60 por 17. Você vai usar uma aqui de 70 por 17. A outra aqui de 70 por 17. Aqui em cima, ó, ele é só encaixado, tá? Ó, ele é preso aqui com essa borracha, que pega daqui, ó. Até aqui, ó, tá vendo? Preso com essa borracha. Quando você quer tirar ele, só você tirar a borracha aqui, ó. Tira ela pra cá aqui, ó. Ele tá livre, tá solto, ó. Tirou. Tá vendo? Você desencaixa ele aqui, ó. Ó. Ó como é assim pra desencaixar. Aí, desencaixou, tirou. Tá vendo? Ó. Aí, você quer bater com ele segurando pela mão? Você pode bater com ele fora. Mas ele encaixadinho aqui, ó. Ele passa por esse vãozinho. Ó. Olha o porquê da vantagem que eu deixei ele com essa largura de 60, ó. Que eu chego com ele aqui, ó. Tá vendo? A mesma forma que tá usando o tambor pequeno lá de 20 litros. Eu vou usar ele aqui no 200 litros. Eu só chego com ele aqui e encaixo ele aqui, ó. Você vai ver ele funcionando. Já batendo aqui o nosso desinfetante lavanda 200 litros. Aí, você viu aqui? Agora já tá misturando aqui o nosso desinfetante lavanda no tambor de 200 litros, ó. Tô com 100 litros aqui de desinfetante lavanda. Que tá sendo batido aqui com o simples motorzinho do ventilador. Velho. Que a gente tá aí aproveitando ele e fez esse misturador. Então, é fantástico. Ele aguenta bem, né? Tô batendo aqui, ó. Na rotação, não tá nem na máxima, tá na 2. E mistura bem, ó. Essa dica te ajudou? Foi importante pra você? Se tiver alguma dúvida, deixa o comentário aí na descrição, tá bom? Se você tá assistindo no YouTube, os links estão aí na descrição. Tá assistindo no Instagram? Os links estão lá em cima no perfil. E não perde mais tempo, não. Começa esse 2022 ganhando dinheiro de verdade com a saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domic sanitário. Deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo pra que possa alcançar mais pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí